Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, o cara já não gostou. Opa! Ah, peraí. Antes de começar, Fleck na área trazendo mais um gameplay para o nosso canal, mais um capítulo de Until Dawn. Ah, quem precisa de ajuda e como podemos... Não, vamos ver quem é. Quem é você? Quem? Ah, vai, vai. Tá bem. I. R. M. A. Tio. Esti. Irmãs. Irmã. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É. Beleza. Olha, que irmã é, então? Qual é? Eu não sei quem é. Hannah, é você? Vamos apertar a Betty. Sim. Com quem a gente tá falando? Com quem a gente tá falando? Betty? É você? Sim. Isso tá pesado. Josh, você tá? Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Betty mesmo, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Ah, ok. Ah, deixa eu pensar. O que aconteceu? Nunca façam isso, né, cara? Isso aí é uma brincadeira muito sem graça. A gente quer saber o que aconteceu com você naquela noite. Pode contar? H... A... N... N... Tá soletrando Hannah. Espera, tá indo. M... O... R... T... Ai, meu Deus. Morta. Pessoal... Pessoal, do que ela tá falando? Não sei se consigo continuar. A gente precisa... Pessoal, fica calma. Acho que tá querendo dizer que alguém matou a Hannah. Não sei. Eu só... Pergunta outra coisa. Quem matou Hannah? Como a Hannah morreu? Tá... Ok. Quem matou a Hannah? Quem foi? B... I... B... Biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B... R... O... V... Prova. Tem uma prova. Na biblioteca? Ai, filho da mãe. Puta merda. Três. Quer saber? Vamos pra biblioteca. Isso é besteira. Não é verdade. Josh... Achei que eu ia dizer que você ia pra biblioteca, cara. Escuta. Eu... Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas... Isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Deve... Devemos ir atrás dele. Não. Vamos pra biblioteca. Ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeiro. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Vamos lá. Ou vai voltar no outro? Vai. Voltou no Mike. E agora? Ah! Que merda! E agora? Cara, enquanto isso, o Mike sofrendo aqui nessa neve aqui atrás daquela... Da Jess Xarope, né, velho? Putz grila. Não tem graça. Deixa eu ver se não tem nada pra cá, né, velho? Quero ver se não consigo deixar... Se consigo pegar tudo e não deixar nada para trás. Jessica! Opa, aqui eu vi alguma coisa brilhando aqui, ó. Jess! Querida! Querida! Tá aí? Ah! Uau! Cristo! Dá uns cagaço, hein? Tem vez caga nas calças. Que droga isso tá fazendo aí, aliás. Não dá pra pegar? É uma pista? Jess? Anjo? Luz da minha vida? Deixa eu ver se o caminho é pra cá. Opa, tem dois caminhos. Temos dois caminhos. Temos dois caminhos. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Pra cá, na verdade, não existe. Existe para cá. Mas, de qualquer forma, nós vamos ver aqui. De verdade que eu não vou te matar. Ai, desgraçada, cara. Jogando com headset alto. Putz. Essa foi muito boa. Não, não. Pera, pera, pera. Você tem que ver isso? Não tô vendo nada. Não, não, não. Pai. Você gravou isso. Olha a sua cara. Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mato, isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém... Vai fazer o quê? Eu... Vou... Te matar. Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas. Ah, é mesmo? É? Vai ter que se esforçar mais. Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado. Porque vai sentir toda a força das minhas habilidades de susto. Estou. Caramba. Opa, tem alguma coisa ali. É um totem. Pega. Olha. Vamos ver qual é que é. Caramba, velho. Já deixei um pra trás, cara. Amarelo é a orientação. Deixa eu ver de novo. O que é isso aí? Ah... Pra onde a gente tem que ir? Pra cá. Uau. Isso aqui está parecendo um paraíso de inferno. Sabe que eu te conquisto. Aham. 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 Beleza. Pessoal, lembrando que aqui no canal, né? Todos os dias tem vídeo. Tá rolando as séries. Mad Max. Antio Down. Vários outros jogos aqui. Então... É bem importante que você esteja inscrito, porque assim ajuda o canal a crescer bastante. Então, se não está inscrito, por favor tenha bondade e inscreva-se. Eu convido a inscrever-se a fazer parte dessa rede de inscritos, tá? O quê? Ouviu isso? Não. Olá! Tem alguém aí? Olha lá. Ah! 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 Quase matou a gente de susto! Imagina se essas luzes estão desligadas e eu tô com o headset lá no topo mesmo do volume, velho. Caramba! Dá cada cagaço, hein? Aham! Dá sim, velho. Dá uns cagaços, assim. Muito bom. E como eu estava dizendo, né? Então... Isso também ajuda... Além de estar inscrito... Compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, os vídeos, tá? Eu peço ajuda, né? Se der para fazer, beleza. Também se não der, tranquilo, né, velho? O importante é assistir. Deixa eu dar uma olhada para cá antes de entrar na cabana. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para cá, né? Que, de repente, tem uma pista, tem um totem... Ou tem alguma coisa que vai ajudar... Ah, não. Dá para ir reta? Dá para seguir em frente aqui? Mas que... Caramba, velho! É susto mesmo, cara! Olha, eu não sei se eu tinha que vir para cá, velho. Será? Opa! Que dó! É horrível! Ah... Não sei se ele vai sobreviver. Ok, amigo. Ei. Vou acabar com seu sofrimento, ok? Ah, não, 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 não. Ok, ok. Ah, Jesus, como é que eu... Não consigo ver isso. Ok, ok, ok. 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 Ah! Ah! Que merda! Ela saiu! Ah! Ah! Não! 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 Corre! 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 Ah, meu Deus! Que diabos foi isso? Eu não sei! Tem uma volta! Ali! Ali! Vai! Um urso! Só pode ser! Um urso? Atalha, 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 atalha. Ah, vai ter sequência de botão aqui que vem. Conseguimos. Beleza, estamos conseguindo. Beleza, estamos conseguindo. Não, ajuda, 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 ajuda. Jessica! Jessica, levanta! Anda! Anda! Ah, meu Deus! Essa foi poupouca! Caramba, velho! Puta merda! Parece que eu corri uma maratona. Era um urso? É. É, é um urso, viu? Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando. Eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. Quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certo. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Ah, não precisamos de uma lareira pra acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Bah. Aham. Ok. Dama. A dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante. Dama. Mike. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Minha dama. Dama. Tá, beleza. Vamos lá então. Vamos ter que acender essa lareira, né? Ah, bom. Beleza. Atualizou. Vamos ali já. Ah, mas eu fiz, velho. Olha só. Pra cima. Bom. Isso vai resolver a iluminação. Ah, beleza. Vamos botar uma lenha aí. Tá bom. Ainda bem que já tinha lenha aí dentro, né? Falta o fósforo. Onde está o fósforo? Tá aqui. Não, aqui é uma arma. Olha só isso. É uma lareira? Não. Bem mais legal. Hã? Que tal agora? Meu Deus, por que homens ficam bobalhões com elas? Nada? Lareira. Ok. Pode ver a lareira, por favor? Ela nunca vai entender o nosso amor. Aqui tá. Acho que brilhou alguma coisa aqui. A não ser que você queira beijar o boneco. Ah, merda. Cacete. Mike. O celular. Merda. O quê? Onde que tá? O quê? O celular. Sumiu. Sumiu, o quê? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular. Não tá achando? Quando ela começou a se tocar, ficou evidente. Devo ter perdido lá fora. Agora. Agora a gente vai. Amanhã. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok. Ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. E ali na frente dele tá o fósforo ali, ó. Tem que estar lá fora. É. Eu... Não acho bom a gente ir lá fora agora, com um urso. Ou seja lá o que for. Ah. Tá bom. Beleza. Vamos ver? Quem veio botar pra foder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Hahaha. Pera, mas diz que eu vou ter que riscar o fósforo aqui também. Será, cara? E só tem um. Aqui máximo, velho. Muito bom. Lareira zero. Muito bom. Bravo. Certo, senhorita. O que vem agora? Pá, 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 pá. Ah... Aí sim. Ah, 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 ah... Ah. Nossa, ela já tá... Ai, o que foi isso? Eu não sei. Ok, então vai ver agora, por favor. Caramba, velho. Olha, eu já... Não que eu seja cagão, né, cara? Mas caramba, que eu ia vir pra cá, velho, ficar num lugar assim que tá louco? Opa, tem alguma... O celular, né? Ué... É o seu telefone. O quê? Como? Como pode ser meu telefone? Pois é. Não sei, ele... Veio pela janela. Nossa, olha só. Vai se fuder de merda. O que foi? Esses cretinos provavelmente nos seguiram até aqui pra ferrar com a gente justo quando a coisa tava esquentando. Como é que não fica... Como é que não congela, velho? Tô tentando fazer. Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivinha. Vocês não vão... Vocês não vão arruinar o nosso barato. Porque eu e o Aiko vamos trepar. É isso aí. A gente vai fazer sexo. E vai ser animal. Então curtam. Porque eu sei que a gente vai curtir. Dá um tempo. Ah... Caramba, velho. Acham mesmo que as garotas estão se comunicando com a gente? Não sei. Não sei se quero acreditar que sim ou que não. Acho que... Ashley, biblioteca do Chalé Washington, 23 horas e 14 minutos. Beleza, vamos lá. Quem que eu tô controlando aqui? Não sei ainda. Ah, ela. Beleza. Não, 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 não. É, ele parecia estar levando tudo na boa, mas... Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter... Uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Opa, tem alguma coisa aqui. Aqui, 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 aqui. A pista é encontrada. Ah, a eletricidade caiu, mas há uma luz elétrica acesa na sala de baixo da biblioteca. E por que os livros voaram? É, claro. É, parece que eles servem, né? É. Ah, garota. Vamos, guria. Uou, um painel. Que surpresa. Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washington's mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Não, você vai. Nossa, valeu. Gostei desse cara, hein? Opa, estão sendo filmados? Estamos? Beth e Hannah? O que? O que é isso? Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar, arrancar as suas peles brancas e suaves. Dezesseis malditos anos. Esperei dezesseis anos pelas belezinhas de Honeybad. Vamos ver o que é essa pista aqui. É uma anotação assustadora escrita para a família Washington, julgando vingança. Caramba! Hum? Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Chris, o que é isso? Achou que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Chris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Ah, vamos lá. Pra cá não tem nada, né? Ou tem alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada, já que estamos aqui. Nós temos que encontrar o Josh. Bom, não tem. Putz, abriu a porta ali. Ah, o que foi isso? Agora eu não sei. Vamos olhar. Tá lá, tá piscando alguma coisa pra lá. Aqui. Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Beth? 8 de novembro de 2013, Dr. C.G. Shelfan. Departamento de Raça e Etnia. Caro doutor, muito obrigado por sua resposta. Eu posso saber que a tribo ainda sente que tem vínculos com esta terra. Mesmo que tenhamos observado que... Tenhamos observado alguns problemas infelizes, grafites, pessoas dormindo em construções anexas. Afinal, este é o lar dos seus ancestrais. Eu encontrei os descendentes da tribo e tenho a intenção de fazer uma doação para o seu conselho de anciões. Não será fácil curar as feridas do passado, mas sinto que este é um passo necessário. Atenciosamente, Melinda Washington, no verso, fique maluco de novo. Queita-feira, o aeroporto gerador vai começar a registrar. É, tem umas paradas indígenas aqui mesmo, né? Opa, abriu a porta. Deixa eu dar uma olhada para cá. Já, já vou entrar procurando alguma coisa aqui. Opa, tem uma porta ali. Não vou abrir ainda. Deixa eu só ver para cá. Vamos ver, vamos ver se tem alguma... Opa! Andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O quê? Hã, hã. Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então, e aí? Você está dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? A gente não sabe ainda. Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e... que não podia fazer nada. O que você está dizendo? Era como se fosse um aviso. Ih, o cara começou a matar a charada, o Chris. O quê? Embaixo do piso, na biblioteca, a luz. E eu achei aquela carta bizarra. Chris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, está despedido. O que você está dizendo? Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Ai, ai, ai. Ashley! Caramba! Ashley! Eu... vou... Aí. Ashley! 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 Ai, caramba, velho. Ai, caramba, velho. Ai, caramba, velho. E deixou uma pista para seguir, ó. Ah, beleza. Voltamos aqui para o doutor. Depois, então, já foi encerrar, né? Está num tempo bem legal. Caramba, depois do coração tem umas vísceras ali. E o que mais? Foi cada vez mais precário isso aqui. Correntes. Vai ligar esse abajur aí. Mostraria a você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta? Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Ok. Me dica de qual pessoa de cada par você gosta mais, sem pressa. Está bem. Suas respostas são importantes. Beleza. O Josh e a Sam. Cara, quem é a Sam? Não me lembro da Sam. A Sam, a Sam, a Sam. Não, o Josh. O Josh é gente fina, velho. Não é que eu goste, mas eu considero ele mais gente fina. O Matt, gente fina. Essa vaca aí não merece um... Ah, caramba. Cara, eu gosto da... Gostei dos dois, velho. Eu achei que os dois são gente fina. O Mike, gente finíssima, né, velho. Embora a gata seja legal também, mas o cara é gente fina. Não, a Emily, não. Aí entra a Jessica. O Magrão é gente fina, velho. Mas ela tem o jeitinho dela. Mas eu vou... Se é para escolher por personalidade, entendeu? Quem eu mais detesto? Ah, eu detesto essa aqui, velho. Isso aí é uma vaca. É convencida demais para o seu gosto. Aham. Muitas vezes, falta de confiança se manifesta como autoconfiança excessiva. Pesos. Não acha que se parece com você? Ah, beleza. Vai terminar. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Like, like, like. Inscreva-se. Faça parte. Tchau. 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 Tchau.